Jim Carrey é um dos atores mais talentosos do cinema. Com uma carreira de sucesso, desempenhou vários tipos de papéis. Mas um tema que se destacou em sua carreira no cinema foi o tema da identidade. Neste vídeo, fazemos um retrospecto e um paralelo da carreira e da vida de Jim Carrey. Mas antes, deixe um like e se inscreva no canal para não perder nossos conteúdos sobre cultura pop. Bora pro vídeo! James Eugênio Carrey, ou Jim Carrey, nasceu em 17 de janeiro de 1962. Desde criança, Jim Carrey queria ser ator. Nessa foto, percebemos que os personagens de Jim Carrey já estavam com ele desde pequeno. Sempre teve um talento cômico para divertir as plateias. Filho de um contador e de uma dona de casa de Toronto, seu pai abriu mão de seu sonho de ser músico para ter um emprego seguro. Porém, quando o Jim era adolescente, seu pai perdeu o emprego e a família passou por momentos difíceis. Naquela experiência, aprendeu que podemos fracassar com o que não amamos. Então é melhor fazer o que se ama. E assim foi atrás de seu sonho, que sempre foi ser ator. Pois para Jim Carrey não havia um plano B. Jim Carrey ficou 16 anos se apresentando em clubes e bares do Canadá, fazendo seus stand-ups, desenvolvendo seu talento cômico de fazer imitações. Ainda quando não era um ator conhecido, fez um cheque de 10 milhões de dólares, imaginando o dia em que descontaria aquela quantia no banco. Alguns anos depois, conseguiu aquela quantia, quando assinou o contrato para estrelar o filme O Máscara. Porém, seu pai veio a falecer um pouco tempo depois da estreia do filme O Máscara. Jim conta que foi um sonho muito importante entre ele e seu pai. Jim colocou o cheque no bolso do pai quando já estava no caixão. Aquele cheque era uma conexão entre ele e o seu pai. Jim Carrey é um adepto da lei da atração. Ele simplesmente pede aquilo que ele quer que aconteça em sua vida. Deixe o universo saber o que você quer. Seu trabalho é pedir, mas não se preocupe como vai acontecer. Jim Carrey Nesse vídeo, vemos seu talento de imitar artistas, como no caso Jack Nixon. Aqui ele imita o jeito de falar de Robert De Niro. Aqui ele se transforma em Clint Eastwood. Podemos ver sua capacidade de fazer expressões nessa participação da festa do Oscar de 1996, em que participou como apresentador da categoria de melhor fotografia e homenageou o trabalho desses profissionais do cinema, mostrando que ao aplicar as lentes e os filtros corretos, torna isto em isto. Nesta cena deletada do filme Todo-Poderoso, vimos uma demonstração de sua capacidade de improvisação, em que Jim Carrey apresenta um repertório de ideias de como acender uma vela. Não, 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 não. Não, 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 não. E move. E move. Com a estreia do filme Ace Ventura, o sucesso chegou. Este foi um dos personagens mais marcantes na carreira de Jim Carrey, em que criou o jeito mole de andar, de dançar, o topete exagerado e a aparência estilosa do personagem. Outro sucesso foi o Máscara. Neste divertido filme, interpreta o personagem ideal para extravasar todo o seu talento cômico. Stanley Ipix, após colocar uma máscara mágica capaz de remover todas as inibições psicológicas, permitindo ao portador que realize todos os seus desejos, sem medo das consequências, e basicamente sem sofrer as consequências também. O Mentiroso, o filme conta a história de um pai que, em razão do pedido de seu filho para que ele não minta mais, o personagem de Jim Carrey não consegue mentir, e o que causa diversos problemas devidos à sua profissão de advogado. Um outro filme com um tema parecido é Sim, Senhor, em que o personagem de Jim Carrey conhece um grupo de ajuda e passa a dizer sim a todas as propostas recebidas. No filme O Show de Truman, interpreta Truman Burbank, um homem comum que vive uma vida perfeita em uma cidade perfeita com uma esposa ideal. O problema é que tudo não passa de um cenário de um filme, e todos são atores, fazendo parte do programa de maior audiência da TV americana, um reality show chamado O Show de Truman. Truman é um homem preso num mundo falso para entreter a audiência, sendo que, ao tomar consciência de que sua vida é uma farsa, vai à procura para achar uma saída e começar uma nova vida. O filme pouco conhecido em sua carreira é Cine Majestic, de 2001, onde Jim Carrey vive um roteirista que sofre um acidente de carro e perde a memória, assumindo uma nova identidade ao chegar numa cidadezinha, onde é confundido com um herói de guerra desaparecido, e a partir daí passa a viver a vida de outro homem. Os habitantes locais inicialmente gostam dele, por ser o herói que voltou à sua cidade natal. Mas ao final do filme, após os habitantes da cidade descobrirem a verdade, passam a gostar dele pelas suas ações, e por ser quem de verdade ele é. O tema da busca da identidade parece presente em sua filmografia, e que parece ressoar com momentos de sua vida pessoal, um tema que pode ter sido uma escolha subconsciente de sua busca pelo autoconhecimento. Brilho eterno de uma mente sem lembranças Neste filme, o personagem Jim Carrey se arrepende de um tratamento para apagar as memórias de seu relacionamento amoroso, e tenta a todo custo preservar as lembranças que ainda restam, de ser apagadas. O personagem percebe que a vida é feita de momentos eternos que ficam nas lembranças. Número 23 Neste filme, interpreta um personagem que descobre um livro em que toda a sua vida está escrita, e que no final percebe que aquela história era a de sua vida mesmo. O Mundo de Andy É o filme que mais impactou na vida de Jim Carrey. Este filme é a cinebiografia do comediante Andy Kaufman, que foi um dos comediantes americanos mais irreverentes, que armava situações absurdas para fazer humor, e assumia diferentes identidades por semanas e despertando doses de amor e ódio entre seus companheiros. Assim como Andy Kaufman, Jim Carrey queria tornar nebulosa a fronteira entre a atuação e a realidade, e foi essa a estratégia que adotou ao fazer o filme, vivendo o personagem de Andy Kaufman 24 horas por dia, dentro e fora dos sets de filmagem, deixando a sua identidade e adotando os trejeitos, a inflexão de voz, a personalidade de Andy Kaufman, nos mínimos detalhes, sem sair do personagem levando quase a equipe à loucura com aquela situação surreal. Quando o filme acabou, Jim não sabia mais quem ele era. Ele tinha tirado férias de Jim Carrey por várias semanas. Percebeu que em sua vida real também estava representando o personagem, Jim Carrey. Se deu conta que era feliz sendo Andy, porque estava livre de si mesmo, mas com o fim das filmagens, tinha que voltar a encarar os seus problemas. Em uma entrevista, disse que Jim Carrey é um personagem incrível, e que ele teve muita sorte de ter conseguido esse papel. Mas Jim Carrey cansou de ser Jim Carrey, precisava repensar sua vida, pois chegou ao limite de quem é o personagem e quem é o ator. Estava cansado de ser o avatar que criou para si próprio, um cara que parecia ser livre de preocupações para que as pessoas ficassem livres das suas preocupações ao ver suas loucuras na frente das telas. Jim Carrey disse, em dado momento, quando você sai em direção para ter sucesso, ou você vai ter que deixar a criação de lado e arriscar ser amado ou odiado para ser quem você é, ou você vai ter que matar quem você é e cair na sua cova se agarrando ao personagem que você nunca foi. Jim Carrey disse, Após ter alcançado fama, fortuna e todo o sucesso de sua carreira no cinema, Jim Carrey chegou à seguinte conclusão, Em 2015, após ter passado por uma depressão devido ao trágico suicídio de sua namorada, Jim Carrey se afastou da vida pública e passou por um período de depressão e passou a se dedicar à pintura. Foi um período de autodescobrimento, como podemos ver no documentário Jim Carrey, I Needed Color, lançado em agosto de 2017, em que o ator se vê completamente obcecado pelo então novo hobby, que inicialmente veio para curar um coração partido. A pintura foi a forma de que encontrou para mergulhar em seus sentimentos sem se afogar nas mágoas, deixar a armadura de lado para achar a paz. Foi uma busca para se reconectar, se libertar de si mesmo e das preocupações, a fim de buscar expressar o seu verdadeiro eu por meio da pintura. Jim Carrey disse, Eu acho que o que faz alguém ser um artista é que eles fazem modelos de sua vida interior. Jim Carrey provou ser um ótimo ator, além de ser um grande comediante, mas se antes já gostávamos dele pelos seus filmes, passamos a gostar ainda mais pelo ser humano que se tornou. Esperamos que ele continue expressando a sua arte para o mundo. Comentem aqui embaixo qual o filme preferido de vocês de Jim Carrey. Bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo de Viagem Temporal! E até o próximo vídeo.